Salve galera, beleza? Meu nome é DroidAlen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, tô com uma novidade do OneMacron, tá rapaziada? Eu fiz um vídeo ontem, né pessoal, falando que o OneMacron ia receber o OneDroid 10 Pelo menos agora, porque ele ia receber o patch de segurança Porque foi uma informação oficial da Motorola, né pessoal? Até mostrei o print pra vocês Mas eu tô com uma parada muito foda que Vocês que desanimaram aquele vídeo vão voltar a se animar neste vídeo Bom galera, é sempre importante você estar deixando um like, tá? Ajuda bastante no trampo Segue a gente no nosso Instagram, tá aqui embaixo na descrição do vídeo Pra você poder estar seguindo a gente Estamos a arrumar um card de seguidor Ok rapaziada? As informações estão tudo na descrição Bom galera, como vocês podem estar olhando aqui no print Eu vou ler, tá? Na verdade eu vou ler E vou deixar o print aqui pra vocês lerem também junto comigo, tá? E um membro pessoal, um rapaz comentou o seguinte, a seguinte frase, né? No caso ele escreveu a seguinte informação Eu sou usuário do Macron da Índia Eu não recebi nenhuma atualização Mesmo ninguém recebeu Foi um erro por aquele alça do Twitter Os fãs da Motorola Índia, na verdade, ele estava falando sobre a ação da Motorola Então, aquele print que eu falei pra vocês Esse tal update que ele iria receber Risca tudo, né? Ele não vai receber este update Provavelmente ele vai estar recebendo o Android 10 Com este patch de segurança Ou possivelmente vai vir só o Android 10 Mais pra frente recebe o patch de segurança, tá pessoal? Então, risca tudo que eu tinha falado pra vocês naquele outro vídeo, tá rapaziada? Outra informação bem fresquinha pra vocês Trazendo este vídeo agora Que o One Macro vai sim receber o Android 10 O mais rápido possível, tá pessoal? Então, deixa aquilo lá pra lá Esquece aquele vídeo, tá pessoal? A informação é essa, tá? Se vocês puderem avisar a galera aí Ó, o Android 10 soltou um vídeo com as informações novas atualizadas Enfim, dá aquela moral pro maninho aqui, rapaziada Estamos aí a rumo a 60 mil inscritos Estamos bem perto mesmo pra estar chegando a 60k A gente só vai chegar a 60k, pessoal Bem rápido mesmo Se todo mundo divulgar Eu vejo que ninguém divulga meu canal É bem raro mesmo Algumas pessoas que estão divulgando meu trabalho Se você puder estar dando essa força aí, pessoal Não custa nada, velho Não custa nada mesmo Bem rápido mesmo Você ir ali no Instagram Me marcar Falar, ó galera Passa no canal do Android 10 aí, ó Ó galera Quer saber dessa informação do Motorola? Passa no canal do Android 10, enfim Vai estar ajudando bastante o meu trabalho Mesmo aí, ok rapaziada Então mais uma vez falando pra vocês Vai vir o Android 10 ao invés daquele patch Então não vai vir aquele patch de segurança, tá pessoal? E sim a atualização do Android 10 Posso ser que venha o patch mais com o Android 10, tá? Então, querendo ou não Vai ser uma atualização boa pra vocês Por estar atualizando o dispositivo de vocês É sempre importante, tá? Assim que vocês atualizar o seu Mac Formata ele, tá? Não adianta vocês querer usar assim Ah, droga, mas o meu atualizei Tá de boa Tá funcionando tranquilamente Tudo de boa Não, formata parceiro Formata porque no futuro vai dar problema Eu entendo disso Eu não entendi isso Eu não estaria passando essas informações pra vocês Ok? Mas enfim Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado É sempre importante deixar o seu like Que ajuda bastante o meu trampo Ok rapaziada? Segue a gente no nosso Instagram Pessoal, estamos a rumo a 1k de seguidor lá E se você puder também Marcar o droga diário Lá no nosso Instagram Pessoal Divulgando o meu trabalho Vai estar ajudando bastante O meu trampo A gente vai estar chegando a 60k O mais rápido possível Aí, ok? Então é isso aí galera Ficando por aqui Um grande abraço Valeu